...aparece para jogar é o Danilo, Danilo usa o pé direito, faz o lançamento, vem para o armeiro, aí o colombiano, em cima dele a marcação do Fábio Sanches. Três minutos, lançamento para a correria do armeiro, o armeiro e o Niel, aí chegou para cortar ali o Fábio Sanches. No palestra Itália, tem aposto de bola, figurou, tenta a finta, tabelinha com o Diego Souza, se essa bola chega, quem corta é o Fábio Sanches. Luiz Ademar passeando no palestra Itália, faz mais um, palmeiras. Aí o Saccone, abre o jogo para a direita, quem desce é o Endo, vai pintar o cruzamento, vem bola para a área, se jogou para cortar, e muito bem ali o Fábio Sanches. E o Vinícius Fulano estava bem colocado, viu? Ele estava até próximo à jogada Confira os horários Luciano Emílio, boa bola para o Marcelinho Chegada firme ali do Fábio Sanches Deu para ouvir o barulho aqui de cima da cabine Antecipação aí do Fábio Sanches Bola tocada no meio para o Flávio Olha que saída boa do time do Rio Branco Lançamento aqui para o Luciano Emílio Vai para dentro, vai com ele o Fábio Sanches Melhor para o zagueiro Ele poderia até tentar recuar para o Alex Alves Mas simplificou, né? Já preferiu meter para a linha de fundo Olha o toque de cabeça do Luciano Emílio E aí o Fábio Sanches metendo a bola para ele O que ele tinha que fazer está feito Agora, para azar do Rio Branco Acabou tomando o segundo gol Está bem postado o time do Mojimirim Vai sair na boa, é o Guerreiro Lá pela esquerda Carrega a bola o Anselmo Ramon Leva para cima da defesa Esticou a perna para cortar ali o Fábio Sanches A participação agora está complicado para ele Cruzamento do Marcos Tamandaré Ali para o Anselmo Ramon Cortou lá o Fábio Sanches Completo o Rafael Faz uma graça o Maurinho Pedala, balança, enfia o passe Ali na tentativa da penetração Do atacante do Rio Branco Tirou o Fábio Sanches O Felipe, o Marcos Tamandaré Faz o cruzamento Mergulha o Fábio Sanches para tirar Toca no Romário Passou o Tamandaré Bola no Anselmo Ramon Não dominou Furou, tirou de lá De novo o time do Rio Branco Anderson Ramon Tentou o passe para o Romário Cortou ali o Fábio Sanches Este é o Ricardo Oliveira Que recomeça a jogada ali atrás Toque do Anderson Conceição Este é o Fábio Sanches Lado de fora Enquanto a bola rola Aqui você não perde nada Nenhum detalhe O nosso time vai flagrando Todas as imagens Este Mojimirim Santos No começo da tarde O Santo André Goleou o Paulista de Jundiai Por 4 a 2 Paulo Henrique Devolve no Neymar Já está dentro da grande área Vai com ele o Sanches Chegou por baixo Chegou por mais Bate para frente Sobra de bola Fica ali com o Maurício Lançamento na direção Do Rodriguinho Sobe para cortar O Fábio Sanches Aí o Everton Marcado pelo Paulinho O Ricardo é obrigado A voltar na zaga Com o Fábio Sanches Ali o Eliezer Volta a jogo No Fábio Sanches Sai jogando aí O camisa número 5 Do Mojimirim Que vence por 1 a 0 Aí o Fábio Sai do Rodriguinho Parte para cima ali Da defesa do time Do Bragantino Toma uma falta ali Do Adãozinho Desequilibrou o Conceição Lá vem o time do Braga Corte feito ali Pelo Fábio Sanches Sobra de bola do Niel Há um restaurante Exatamente abaixo Ali do estádio E ali parece que As instalações Não estavam adequadas Segundo o corpo de bombeiro Segundo o pessoal Responsável De Bragança Paulista Portanto o laudo Não foi liberado E aí a razão Pela qual o Bragantino Jogou em Barueri A primeira rodada Depois o estádio Foi liberado Exatamente na terceira rodada Quando o Braga Aí sim Até que agradável Não é aquele calor Insuportável não Muita gente com saudade Já de um domingo De sol Aqui no estabelecimento Não teve o domínio O jogador do Mirasol Um pouquinho Mais atrás Era o Alex Caralho Tirado o pouco Deixou de lado Fábio Sanches Bola com o Niel Tocou o rasteiro Buscando o Luiz Mário Vem de qualquer maneira Rasgando O Bruno Peroni E a bola sobra Outra vez Para o Mogi Passamento lá na frente Nas mãos Dos dois times Para encontrar um espaço Dentro da área perigosa Ricardo Oliveira Outra vez Vem com perigo Pela esquerda Vem chegando Ali na boca Da área perigosa O jogador Não pode ficar em campo Sangrando Então acertou aí O árbitro Elcio Pascoal Borborema Mandando o jogador Ele ali No atendimento médico Para estancar A zaga do Mogi Thiago Couto Ficou com ela E deixou com Fábio Sanches Baraca dominou Pelo grande círculo O Leu Preferiu voltar Um pouquinho mais Fábio Sanches De novo Ricardo Oliveira Chega a marcação Ali para cima dele Troca passes O time do Mogi Enfiada rasteira A bola para o domínio Do Mogi Mirim Alvo Sanches O técnico Francisco Diá Já chamou aqui O Anderson Conceição E pede para ele Para que o time Jogue de forma mais Mais vigiada do Brasil Ligue para a sua operadora E assine Até que o Mogi Mirim Tentou fugir da marcação Tentou fugir da marcação Cortou por baixo O Fábio Sanches Tocou para o Giovanni Ele, o Leto e o Valber Foram contratados Pelo Mogi Mirim Rivaldo surgiu No carrossel Caipira Comandado pelo Oswaldo O Alvarez O Vadão Ex-história O Mogi Mirim Fica com a posse Thiago Couto Virando para o Fábio Sanches Leva o Botafogo A 16 pontos Junto com o Santos O Botafogo Precisaria de uma goleada De 6 a 0 Para ultrapassar o Santos E assustou O Mogi Mirim E o Oeste Paulista E o Bragantino E o jogo isolado No domingo Às 5 da tarde Lançamento na direção Do Luciano Mandi Bola muito forte Vai o Fábio Sanches Na proteção O Mandi consegue Evitar a saída Mas a sobra Aí os zagueiros Do Paulista Vão tocando a bola Vão tirando o time Do campo defensivo Lançamento para o Felipe Azevedo Escorregou de novo O Ricardo Oliveira Olha o Felipe aí É rápido É veloz Levou para cima Do Fábio Sanches Desarme limpo Na Bormeiras E é em presidente prudente Para Barueri E Ponte Preta São jogos Da 7 e meia da noite Os três jogos Que fecham esta Décima primeira rodada Do Paulistão No meio de semana Tem mais Quarta-feira dia 3 Primeira semana De março E a décima segunda Rodada Do Campeonato Paulista É verdade Ganhando um jogo Olha o Tibiro Paulista Chegando lá Vai para o chão Arbitragem Está mandando seguir Quem desabou lá Foi o Felipe Para escapar do rebaixamento Se cada um Somar mais um Hoje são nove Puxou para o pé direito Puxou para o pé direito Está sozinho Tem que resolver tudo Sozinho ali Espera a chegada De alguém para ajudar Ninguém chega Ele vai se virando Lá contra dois Foi para o chão Foi desarmado Contra a divisão Em 2010 O Sertãozinho Caiu em 2008 Disputou a Série A2 Em 2009 Subiu Foi um dos quatro times Que subiram Aqui Na Na grande área Para o domínio Aí do Alex Alves Sai jogando Com o Fábio Sanches Tem o Baraca Ali por perto Ele rola na esquerda Lá para o Luizão Raí Está pedindo livro Aqui o Aldalho O Ricardo virou Para o Aldalho Aí o domínio Do camisa número 4 Do Mojimirim Esporte Clube Marcação ali Do Emerson O Mazola Fica rondando também E o time do Mojimirim Vai rodando a bola No campo defensivo Ali com o Baiano Devolveu para o Felipe Entre as pernas do Baraca Chega na cobertura Para tirar o Fábio Sanches Magal Ajeitou Magal atrás Recuperação da zaga A bola fica enroscada É o Baraca Aqui em Alivia Levou a melhor Está valendo Contra a bola Para o Thiago Silvi Tem na cobertura O Niel Alivia para o time do Moji Um pouco mais tranquilo O Moji também Não vai ter vida fácil Mas Digamos que menos difícil Vai enfrentar o Rio Claro No domingo Jogo marcado Para as sete Como a quinta pior campanha Antes desta rodada né Uma quinta pior campanha Enquanto visitante Uma rodada com o Bragantino em um a um Thiago Silvi Tempo a finta Lá pela esquerda Melhor para a defesa Pode ser a última descida do Sertãozinho Levantamento para o Thiago Silvi E aí O desvio Nós fizemos um jogo aqui também Sertãozinho empatou com o Rio Claro E ele também jogou e jogou bem É verdade Pode ser uma opção aí né O Sertãozinho continua naquele abafo E deu uma Virou um marasmo a partir daí O Mojimirim também segura E ficou com a sobra Levantou para o Ricardo Oliveira Bola colocada lá atrás Pelo Fábio Sanches Pela linha lateral Vira o jogo lá pela direita Tchau Maraca Passando o Fábio Sanches Aí descendo o zaga não Marcelo Ironicamente grita o olé Nos toques Do Mojir Tem um grupo de torcedor aqui Tá aí de melhor para o Niel Voltando na zaga para o Aldalho Um pouco mais atrás aí Com o Fábio Sanches Sai jogando o Mojir Você já conferiu Que o Botafogo ganhou do ECA Aqui na marcação Pelo comando do ataque O Aldalho toca curto ali Para o Fábio Sanches Baraca Volta na zaga central Aí para o Fábio Sanches Grande envergadura na carreira Aí do Roque Júnior Roque Júnior chegou no Ituano No dia 4 de janeiro De lá para cá Ficou fazendo todo um trabalho De recuperação da parte física Diz que não tinha pressa Aceitou o convite do Juninho Só quem é sócio PFC Pode assistir a melhor cobertura Dos estaduais 2010 Seja sócio você também Ligue para a sua operação Falta no campo defensivo Sai jogando aí com o Fábio Sanches Vem buscar aqui no campo de defesa O Giovanni, o artilheiro Voltando aí com o Fábio Sanches Leva o Mojimirim para o campo de ataque Tá procurando alguém lá na frente Tá todo mundo marcado Prefere o toque mais curto Com o Ricardo Oliveira Esse é o Baraca O coleiro Alex Alves Já fez a cobrança Você conhece futebol Tem um bom chute Nas férias do Cartola FC A diversão é o bolão chute Boa movimentação As duas equipes priorizando Marcar São três homens Que marcam na zaga Do Mojimirim É repetido exatamente isso Também na zaga do Ituano Os homens de meio O Baraca Vem de trás Bate nela também ali O Anderson Salles Responde de lá A zaga do Mojimirim Não tinha nenhum adversário Muito perto dele Claro Agora Vários minutos depois Ou alguns minutos depois Ali numa fração de segundo É praticamente impossível Pro jogador ter essa resolução toda Lá vai de novo o Mojir com a Uniel Olha o Domingão aí Balançando as redes lá do azulão Isvaldo Diga Ivan E logo na sequência do último ataque perigoso do Mojir Sem ser esse aí Claro que a gente está Foi um pênalti E não foi um pênalti pequeno não Foi um pênalti bem grandão Não foi pouco pênalti no meu Isvaldo Como diz o outro Pinto pênalti Foi enorme o pênalti É foi enorme né E o amarelo saiu pro Anderson Ataí de camisa 10 Um pouquinho a saída de bola do Mojimirim Esse passe errado aí do Baraca Agora sai de novo por dentro ali com o zagueiro Fábio Sanches Aí o Baraca outra vez Na direção lá do Alessandro Silva Retoma aposta a bola aí o time do Mojimirim com o Fábio Sanches Lançamento Forte lá pro Baraca Saiu uma engrossada ali Dá de presente pro Baldálio Lançamento lá pro Luiz Mário Vem de novo o Ituano Luiz Eduardo Abre o jogo pro Alessandro Silva Olhou pra área Fez o cruzamento Por baixo tirou ali o Fábio Sanches O Baraca sinaliza ali O Raí volta pro Fábio Sanches Que manda pro ataque Luiz Mário Volta na zaga aí com o Fábio Sanches 3 a 0 Mojimirim O Galo de Jundiaí Olha o cruzamento pra área ali Pra cabeçada do Lincoln Apareceu, tirou O Fábio Sanches Trabalhando de novo Volta mais com o Fábio Sanches Aperta por lá o Lincoln O Fábio sai jogando Zulu De costas pra marcação Ajeita ali Paulista de 1975 Só pra citar um dos títulos Luiz Mário desabou de vez aí no gramado Bem à frente da cabine Desabou e o jogo tá Contra um melhor pro time do Mojimirim Mas a sobra ficou com o Elton Cruzamento pra área Quarta zaga Aperta por lá o Newton Vez Aperta por lá o Newton Cão Aperta por lá o Newton